Já está em vigor a lei que exige o uso de placa com película refletiva para veículos em todo o país. A resolução do CONTRAN é para quem vai emplacar o carro zero ou mudar de município. A novidade está valendo desde o início deste mês. Quem for emplacar um carro zero ou transferir o modelo de um município ou estado, terá que adotar placas confeccionadas com películas refletivas. Não há necessidade de uma corrida aos DETRANS. As placas atuais não precisam ser substituídas. A não ser que estejam danificadas ou em caso de perda. De acordo com o Departamento Nacional de Trânsito, o DENATRAN, o uso das novas placas tem como objetivo melhorar a fiscalização e aumentar a segurança no trânsito. Mais segurança, mais condições de você trafegar com mais visibilidade, até mesmo para o próprio cidadão. Porque existem erros de anotações que com a placa refletiva vão facilitar bastante para o cidadão de evitar que ela devia ao DETRAN recorrer a essa placa, não é minha, com esse novo tipo de modelo. A gente vai poder ter mais segurança na hora de notificar. A aposentada Glafira França comprou o carro com placa de Tocantins e veio hoje fazer a transferência do veículo no DETRAN de Brasília. Eu vim fazer a transferência do meu carro e estou colocando a nova placa agora, que é uma placa que é mais visível, evita muito acidente, então eu vou preferir colocar a placa, a nova. Já Marcos acabou de tirar o carro da concessionária e veio fazer o primeiro emplacamento. Ela é um pouco mais bonita, sim, agora não acredito que vá interferir muito na visibilidade da ação. O número não alterou o tamanho, a cor continua a mesma, não vejo por que isso alterar na visibilidade da placa, não vejo dessa forma. Mas se é obrigatório, vamos colocar. O preço das novas placas varia de estado para estado. Aqui no Distrito Federal custa R$ 111,58. Quem descumprir a nova determinação vai ser punido com multa de R$ 85,00 e menos 4 pontos na carteira de habilitação por infração média, além de ter o veículo apreendido. A nova resolução do CONTRAN também aumentou o tamanho das placas das motos novas. Elas deverão ter 17 centímetros de altura e 20 centímetros de largura. Neste caso, a mudança de município também obriga a troca da placa com as novas dimensões.